A gente volta a conversar com a Thaís Santana, isso porque o delegado da DDTran, Delegacia de Trânsito, pediu mais prazo para investigar o acidente na Linha Verde, que deixou quatro mulheres mortas, você deve lembrar. Chamou muito a atenção, né, esse acidente foi no dia 31 de julho. Uma viatura da Polícia Militar atropelou as mulheres que estavam em um ponto de ônibus. Agora, Thaís, por que o delegado acabou pedindo mais tempo para entregar esse inquérito? Pois é, ele pediu, o delegado Vinícius de Carvalho da DDTran, pediu esse prazo prorrogado porque ele quer esperar o laudo que vai apontar com precisão a velocidade em que estava a viatura, aí sim, para poder encerrar as investigações. Porque ainda não tem esse laudo, não é? Só se sabe, através de testemunhas, que os policiais não estavam nem com giroflex ligados ali, com sirenes, nada ligados no momento, tanto que eles também não estavam atendendo ocorrência nenhuma neste momento, essas informações já chegaram até a DDTran, a delegacia de polícia ali de trânsito, mas o que ainda o delegado espera concluir, para concluir esse inquérito, é justamente a velocidade exata em que essa viatura estava quando atropelou várias pessoas em um ponto de ônibus e que infelizmente quatro mulheres acabaram morrendo. Então agora é aguardar o resultado do laudo para poder encerrar o inquérito, Gislene.